Você vai aprender agora a utilizar uma função muito interessante e importante para quem pretende dominar o Excel. O nome dessa função é a função C. A função C é uma função lógica, ou seja, ela analisa um teste lógico e fornece um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, preste bastante atenção nessa aula e aprenda a dominar essa função, que é fundamental para quem pretende trabalhar com o Excel. Nós vamos utilizar agora uma planilha bem simples para entender a função lógica C, que é uma função que muita gente tem dificuldade, acha difícil, mas, poxa, não tem nada de difícil. A função lógica C analisa uma lógica. O que significa analisar uma lógica? Significa que você vai colocar um parâmetro de análise e, se o resultado for de acordo com o seu parâmetro, ele vai emitir um resultado. Se ele for diferente do seu parâmetro, ele vai emitir outro. A forma mais simples de se utilizar a função C e entender esse teste lógico é o boletim. Você tem uma nota e o teste lógico é o aluno atingiu a nota? Sim. Valor-se verdadeiro. Aprovado. Não. Valor-se falso. Reprovado. A mesma coisa serve para esse controle de produção que eu tenho aqui. Aqui nós vamos ter uma meta de produção. Se o funcionário atingiu a meta, nós vamos colocar atingiu. Se ele não atingiu a meta, ele vai colocar não atingiu. E quem vai fazer isso de colocar esses nomes? O Excel com base na função C. Bom, então vamos analisar a minha planilha aqui. Eu vou colocar assim. Se o funcionário atingiu a produção como sendo 30 peças, ele vai aparecer como atingiu a meta. Se ele não atingiu esse valor, ou seja, produziu menos do que 30, nós vamos colocar aí não atingiu a meta. Para isso, nós vamos utilizar a função C. Então, eu vou iniciar aqui. Igual C. Está vendo? Ele já fala aqui para a gente. Função C. Verifica se uma condição foi satisfeita. Então, eu vou dar dois cliques nela. Ele me pede o teste lógico. Está vendo ali? O que é o teste lógico? É se a peça produzida é maior ou igual. E aí, para representar o maior ou igual, é só colocar em sequência. Você está vendo? Símbolo de maior, símbolo de igual a 30. Está vendo? Então, ele vai analisar se o valor que está ali é maior ou igual a 30. Ponto e vírgula. Por quê? Porque você terminou o seu teste lógico. Bom, o que significa o valor, se verdadeiro? Significa que ele vai inserir um texto com o resultado. É só isso. Não vai ter que fazer nenhuma conta mais. Ele só vai analisar se o valor é maior ou igual a 30. Se o funcionário produziu 30 ou mais peças, ele vai colocar o texto Atingiu a meta. Vejam que quando eu coloco um texto, eu tenho que colocar aspas. Por quê? Porque quando você coloca aspas, o Excel entende. Opa! Ele quer colocar um texto na célula. Entenderam? E aí, ponto. Terminou o seu valor, se verdadeiro. Vou colocar aqui, ponto e vírgula. O que vai ser agora meu aqui? Olha aqui em cima. Valor ser falso. O que é o valor ser falso? O que significa? E se for falso? E se ele não produziu mais do que 30 peças? O que eu vou fazer? Não atingiu a meta. Está vendo só? O que eu faço agora? Coloquei tudo o que eu preciso. Fecho o parênteses. Está vendo? Ele até dá uma ênfase ali. Vou mostrar para vocês de novo. Ele dá uma ênfase quando você fecha o parênteses para falar. Beleza! E aí, eu pressiono Enter. Olha lá. O João Paulo atingiu a meta, porque ele produziu 53 peças. Você pode alterar a formatação do texto sem problema. Vou até aumentar o tamanho da minha coluna para centralizar. E aí, eu vou usar o auto-preenchimento para trazer para as outras células. E aí, olha só. Esse aqui produziu 49, mais que 30. Atingiu a meta, atingiu a meta. E esse coitado, olha lá, Maria Paula, produziu só 24. Não atingiu a meta. E quem está fazendo a análise para nós? O Excel. E aí, você fala, poxa, numa planilhinha pequenininha, precisa disso? Talvez não. Mas e se você tem que trabalhar com 500 funcionários? Você vai utilizar a função C. Então, use e abuse desta função. Vou parando por aqui, então, e deixo uma dica muito importante. Você acha que não entendeu tão bem ainda a função C no Excel? Volta a assistir essa aula, assiste ela de novo, testa ela em uma outra planilha. Por exemplo, constrói o boletim que eu falei para vocês, com a nota ali em torno de 60, 70. Vamos fazer um boletim difícil, nota 70, não é mesmo? E aí, em caso de dúvida, ainda pode me procurar para esclarecer algum detalhe. Mas tenho certeza que você vai conseguir tirar qualquer dúvida, assistir na aula novamente, caso essa dúvida apareça.